Foi uma escolha relativamente simples e óbvia de que como nós gostaríamos de trabalhar com os melhores e com o que há de melhor de gestão e estratégia dentro da educação executiva e da consultoria executiva, a FDC foi uma escolha natural para a Eletrolux. Olá, eu sou Leandro Jaciocha, vice-presidente de linhas e produtos da Eletrolux para a América Latina. A escolha da FDC é uma escolha baseada na qualidade e no reconhecimento que a FDC possui. É uma qualidade de nível internacional e que tem um conhecimento muito amplo e grande no nosso mercado brasileiro, mercado latino-americano e dentro das nossas necessidades isto era a chave. Nós tínhamos dois objetivos. O primeiro era a tradução do objetivo e da estratégia corporativa do grupo Eletrolux dentro do contexto e da realidade da América Latina. E um segundo passo foi identificar quais os projetos, quais as iniciativas, os programas que fariam parte deste plano estratégico e que garantiriam a execução de maneira correta e de maneira ordenada e orquestrada conforme nós tínhamos como objetivo. Com esses objetivos estratégicos, a gente pôde estruturar e organizar o nosso processo de execução. Para cada objetivo estratégico, a gente tem os nossos medidores de sucesso. E aí sim, vamos acompanhando como eles estão acontecendo e como eles estão sendo executados ao longo do ano. Isso nos ajudou muito nos últimos dois anos, anos de 2020, agora durante o ano de 2021, anos com desafios enormes para todos, garantir que a organização ficasse focada e que a execução fosse uma execução organizada em direção aos objetivos que nós definimos. Então, os principais feedbacks que nós recebemos foi no que diz respeito a ter dado clareza e ajudado a todas as funções da organização a assegurar que o foco que está sendo dado está sendo dado naquilo que realmente interessa, naquilo que vai fazer a diferença e naquilo que vão trazer os resultados. A Fundação Dom Cabral fez uma rodada de conversa com todos os líderes sêniors da organização, top management, mais algumas pessoas escolhidas, a fim de realizar realmente um diagnóstico de como nós estávamos em relação ao nosso plano estratégico, ao nosso pensamento estratégico. Esse primeiro diagnóstico e aí uma proposta de metodologia para o processo foi uma primeira etapa cumprida e com muito êxito, eu acho que foi fundamental e muito importante para o sucesso do projeto. Depois dessa etapa, obviamente, veio uma etapa de discussão, de workshop e de discussões entre esses líderes. E aí a Fundação Dom Cabral teve um papel fundamental na organização e na mediação desses debates, dessas discussões, nos levando até as conclusões finais e a construção do nosso mapa estratégico, dos nossos objetivos estratégicos, que nos guiam até este momento na execução do nosso plano. O resultado atingido durante esse processo é altamente aplicável na prática, porque o que a gente construiu, ele na verdade serve para as nossas atividades de dia a dia. Tem um impacto direto na direção que a empresa está indo, na velocidade que a empresa está caminhando. Isso mostra a relevância prática daquilo que foi feito em conjunto com a Fundação. A Fundação Dom Cabral é uma instituição de qualidade em nível mundial. Nós não estamos falando aqui em contexto somente de Brasil ou América Latina, a Fundação tem uma posição privilegiada e uma posição fortíssima em âmbito global. Então, isso acredito ser também um dos fatores fundamentais para a nossa participação.